Meus amigos, a Evolution 2023 já foi confirmada como já era de se esperar, já temos data, já temos ali a line-up com os principais jogos também, e nós tivemos algumas mudanças e surpresas que nós vamos conversar aqui nesse vídeo de hoje, algumas coisas que repercutiram aí na comunidade dos jogos de luta, e também algo relacionado à nossa querida Netherrealm, porque o Mortal Kombat está na parada novamente, nós temos que falar sobre isso também. Saudações deles, eu sou Caio Nobre, e vamos aí para mais um videozinho sobre games de luta no geral nesse canal delicioso, se você já está curioso, poder conferir essas informações e detalhes sobre a EVO 2023, já deixa aquele likezão maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos pessoal, marrega o do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, acessem o nosso site que é o Meialua.net, poder ficar por dentro das notícias, críticas de filmes e análises de jogos, e se você puder, considere se tornar um membro aqui do canal, para poder ter acesso a recompensas como o nosso grupo do WhatsApp, para a gente poder trocar uma ideia firmeza, sorteios exclusivos para membros que nós estamos fazendo aí no canal, e também ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos. Se você não puder, deixa só um comentário sobre o tema proposto aqui, assiste o vídeo até o final, e deixa aquele likezão batuta aí, que já ajuda demais. Então vamos lá, meus amigos, deixa eu trocar minha tela aqui, para a gente começar a conferir as informações aí que nós temos da Evolution 2023, estamos aqui no site oficial deles, para poder conferir todas essas informações, como vocês podem ver, novamente o evento vai acontecer no mês de agosto, entre os dias 4 e 6 de 2023, deste ano no caso, e a gente baixando um pouquinho mais aqui, nós temos a lineup dos principais jogos que estarão presentes ali, os main events, por assim dizer, que serão transmitidos para nós durante esses dias. Aqui como a gente pode ver, Street Fighter 6, como já era de se esperar, estará presente, a Capcom Cup terminou recentemente, e eles já tinham dito que o Street Fighter 6 tomaria conta dos próximos eventos da Capcom, inclusive a própria Capcom Cup, a gente já fez vídeo sobre isso daqui, vai trazer ali um total de 2 milhões de dólares em prêmios, sendo que o primeiro colocado da Capcom Cup vai receber 1 milhão, se vocês não assistiram o nosso vídeo sobre isso, para poder saber dos detalhes e tudo mais, confere o cardzinho que está aparecendo aqui agora para vocês ficarem inteirados. Eu estou bastante empolgado por poder ver aí o desempenho dos Pro Players no Street Fighter 6 aqui na Evo já, né? Teremos também Guilty Gear Strive retornando mais uma vez, Tekken 7 fazendo aí a sua aparição, Koffe 15 também aparecendo mais uma vez, Dragon Ball Fighters, como já era de se esperar, também marcar a presença, e uma das grandes surpresas, né mano? Ultimate Marvel vs. Capcom 3 retorna aí como um dos jogos principais da Evolution, o que vai ser muito, muito da hora, cara. Eu acho que eu não preciso comentar o quão foda é ver os Pro Players desempenhando aqui no Ultimate Marvel vs. Capcom 3, e vai ser um hype absurdo para poder acompanhar esse jogo aqui também. Melt Blood aparecendo aqui, Type Lumina como um dos jogos principais. E aí, rapaz, obviamente eu deixei por último o Mortal Kombat 11 Ultimate mais uma vez, uma coisa que deixou algumas pessoas da comunidade um tanto quanto surpresas, inclusive alguns Pro Players lá de fora, eu vi os tweets deles depois e tudo mais, o próprio Rewind comentando que ele imaginou que ele já tinha terminado com o Mortal Kombat 11, aí os caras fazem esse anúncio para ele poder retornar, ele já até fez um tweet ali para o Scorpion Prox para eles poderem fazer aquele rematch, né? E vai ser muito foda ver os dois se enfrentando mais uma vez na Evolution se acontecer, né, meus amigos? E agora, pessoal, algumas informações aqui importantes que nós precisamos passar relacionadas aqui à Evolution 2023, como eu disse lá no início, né, com relação às surpresas, mudanças e tudo mais. Uma das surpresas eu acabei de comentar aqui para vocês, que foi o Mortal Kombat 11 principalmente, que muita gente imaginou que ele já não iria voltar mais, e isso daqui a gente vai falar daqui a pouquinho acerca disso relacionado até mesmo ao próximo jogo da Netherrealm. Agora, com relação a mudanças, né, os principais jogos aqui, cada um deles vai ter um total de prêmios ali de 25 mil dólares para cada um distribuídos ali entre os finalistas e tudo mais, e também o formato do top 8 que a gente está acostumado, né, nas finais ali que acontecem, porque nós temos as etapas. A gente tem ali as pools, depois a gente tem o top 32 até o top 16, o top 16 até o top 8, e eles tiram um dia específico para poder acontecer justamente o top 8. Só que desta vez, isso ficou um tanto quanto controverso, inclusive eu vi alguns pro players lá de fora também falando a respeito, né, expressando ali as suas preocupações com relação a isso, o top 8 será reduzido na Evo para top 6. Ou seja, eles devem fazer uma etapa lá de top 32 até o top 16, e do top 16 até o top 6, e o top 6 agora será o evento final que vai ser hosteado em um dia específico, como acontecia anteriormente ali, né. E aí eu vi muita gente questionando se realmente os 6 colocados somente iriam receber premiação, e não mais os 8, como acontecia anteriormente e tudo mais, só que isso, até o presente momento que eu estou gravando isso daqui, eu não vi detalhes e informações a respeito, tá. Se serão somente os 6 ali que estarão nesse top 6, ou se os outros dois também, o 7º e o 8º, receberam prêmios. Eu acredito que, por eles estarem fazendo essa mudança, creio que apenas os 6 principais ali, que estarão nas finais no caso, né, receberão prêmios. Então, essa é uma grande mudança e também uma surpresa com relação ao formato que a gente está acostumado aí da Evolution 2023. E agora, pessoal, só fazendo um comentário aqui acerca do Mortal Kombat 11 e o próximo jogo da Netherrealm. A gente já esperava que o próximo jogo não fosse ser lançado esse ano, visto que eles estão demorando aí pra poder anunciar esse game pra gente, e o próprio Ed Boon, no seu último Ask Me Stuff, já tinha dito pra nós que, nos próximos 6 meses nós teríamos aí esse anúncio. Ou seja, isso pode acontecer até lá pro meio do ano, entendeu? Eles podem deixar isso ali pra época da E3 e tudo mais, poder fazer esse anúncio pra gente, ou não, eles podem fazer isso antes. Mas é um fato de que esse novo jogo da Netherrealm, seja ele um Mortal Kombat 12, que é o que a gente acredita, ou qualquer outra coisa aí que eles forem anunciar, não vai chegar antes da EVO. Eu creio que isso vai acontecer quando eles anunciarem, um pouco depois ali, no segundo semestre, talvez entre outubro, novembro, ou até mesmo no ano que vem apenas. Eu não descarto essa possibilidade, entendeu? Então, a presença do Mortal Kombat 11 na Evolution 2023, embora nós já imaginássemos que isso fosse acontecer, já traz um norte aí de quando nós teremos em mãos um novo jogo da Netherrealm. Pois é, cara, vai demorar, e a gente tem que esperar pacientemente aí pela Warner e pelo nosso querido Bumbum por esse anúncio. Quem sabe esse negócio não acontece aí bem antes do meio do ano com os States of Play da vida acontecendo e tudo mais. Já aconteceu da Warner trazer anúncios expressivos ali no State of Play. Inclusive, o próximo vai ter aí um quadro específico ali para o Suicide Squad, que também é da Warner. E agora, meus amigos, eu quero muito saber a opinião de você aí, querido espectador que está assistindo agora. O que vocês acham de todos esses detalhes aqui que eu comentei com vocês com relação à Evolution, o prêmio de 25 mil para cada um desses jogos principais, a mudança do top 8 para o top 6, e o que vocês pensam com relação ao novo jogo da Netherrealm agora que o Mortal Kombat 11 está confirmado na Evolution 2023. Eu quero muito saber a opinião de cada um de vocês e eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para não ter notificação dos próximos vídeos. Um beijão para todo mundo aí, até mais e... fuemos, meus amigos. Tchau, 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 tchau.